Que saudade de você Que só tem no verão Que vontade de sentir Que saudade de curtir a estação Que o amor No calor do verão Que saudade de você De te ver De te ter a estação Tô com saudade do calor Que só tem no verão Vem viver verão Vem viver verão Vem no calor da estação Vem viver Vem viver verão Vem viver verão Vem, vem O calor da estação A alegria do verão O sabor do meu verão Ai que lindo amor Tô com saudade de você De te ver De te ter a estação Tô com saudade do calor Que só tem no verão Vem viver verão Vem viver verão Vem ver verão Vem o calor da estação Vem viver Vem viver verão Verão Vem viver verão Vem viver verão Vem verão Amém.